Na propriedade do seu Itacir Pertile, a rotina é essa há várias semanas. Toda manhã, a uva sai fresquinha daqui para alguns supermercados da cidade. Este ano, ele espera produzir em torno de 70 toneladas no parreiral de 44 mil metros. A maior produção desde que colheu os primeiros frutos há 20 anos. O que dá para ver, vai dar bastante e com qualidade. Este ano vai ser um dos anos que o senhor mais vai produzir. Sim, acho que sim, se Deus quiser. A família também comercializa na propriedade, que registrou um aumento na procura nos últimos dias. Que uva que é mais procurada? A Niagara Rosé, a Branca, a Itália também e a Yoko também é bem procurada. E o que chama a atenção por aqui também é a qualidade do produto. A seca do ano passado em todo o sudoeste foi favorável. Além disso, os investimentos em tecnologia ajudaram na produção. Precisa um clima mais ou menos seco para ela dar doçura. E no caso aqui do seu Itacir, ele tem o sistema de irrigação e também de cobertura. Isso aí faz com que a uva tenha maior controle de doença. Tecnologia. Essa preocupação do viticultor está fazendo com que ele, que veio da Serra Gaúcha, consiga produzir 13 variedades na propriedade da família na comunidade de linha São João interior de Francisco Beltrão. Uma realidade que foi bastante criticada no início, mas que hoje é a principal renda da família. Quando a gente chegou aqui há 20 anos atrás, a pessoa falava assim, esse rapaz aí vai morrer de fome, não vai dar certo. Vai ter como produzir. É. E a gente lutou e está dando certo. Está provando o contrário. Está dando certo. O município presta assistência técnica gratuita em todas as propriedades, levando orientação quanto ao manejo, cuidados com o solo e tratos culturais. Eu sempre digo, não importa o tamanho da propriedade. Você pode ter sucesso em uma grande propriedade, você pode ter sucesso na pequena propriedade. E aqui está a prova. Uma propriedade pequena que trouxe o know-how do Rio Grande do Sul, que tem 13 variedades de uvas. Tem gente que fala que no Paraná não dá uva. Nós podemos produzir uvas aqui de igual qualidade ou talvez até superior ao Rio Grande do Sul. E uvas finas, de mesa, uvas caras. E entre as novidades apostadas pela família está a uva Isis, uma variedade sem semente com uma produção mais comum no Rio Grande do Sul. No seu primeiro ano de produção, ela já está demonstrando aqui na propriedade da família que veio para ficar. Ela está espetacular. Até melhor do que a gente esperava. Esse ano o clima ajudou. Então, ela está assim, sem explicação. Eu venho aqui e fico admirada. Aqui é o meu canto de refúgio para descansar. Você vem aqui e chega a tirar até a canseira. Olha para ela assim, você trabalha o dia inteiro e vê que, nossa, é gratificante. E se depender da variedade e qualidade do produto, o viticultor terá muitos clientes nos próximos dias. O pessoal que compra a uva da gente, eles voltam de novo porque eles falam que está muito boa. No ano que vem, vem de novo. Com certeza.